O presidente Jair Bolsonaro sancionou o orçamento deste ano com o fundo eleitoral de quase 5 bilhões de reais e com cortes de 3 bilhões de reais e 200 milhões, principalmente nos ministérios do trabalho e da educação. Meus amigos, vocês viram aí? O que a Renata acabou de falar na bancada do Jornal Nacional é a pura realidade. O orçamento do Bolsonaro para 2022 acabou de ser sancionado, virou lei. E caiam da cadeira, quem tem problema cardíaco, aí toma cuidado com essa informação, porque em meio a essa crise toda que o Brasil está vivendo, com mais de 50 milhões de desempregados, 19 milhões passando fome, toda a cidade que a gente anda no Brasil, as pessoas estão revirando lixo no centro das cidades, pelos bairros, e nós vamos ter esse ano o menor investimento público da nossa história. Serão míseros 42 bilhões de reais. Isso não é nada. Em anos passados, nós chegamos a ter no Brasil mais de 200 bilhões de investimentos, só do setor público, porque é muito importante para alavancar a economia, gerar emprego, obras e infraestrutura, par de saneamento, educação, saúde, enfim. Esse ano serão míseros 42 bilhões de reais com a dupla Bolsonaro e Guedes. Portanto, nós ficamos sem sinalização de que o Brasil vai sair dessa crise. Mas não é só isso, não. Quando a gente olha esses investimentos, aí a situação é até mais assustadora. Só para vocês terem uma ideia, para as Forças Armadas, serão destinados esse ano aqui, 9 bilhões de reais. Para a saúde, 4 bilhões e 600 milhões de reais, como vocês podem ver no gráfico. E para a educação, 3,4 bilhões de reais. O Brasil não está em guerra com ninguém e vai destinar mais do que o dobro para a defesa do que está destinando para a saúde. E nós estamos numa guerra nesse momento contra o coronavírus. Brasileiros seguem morrendo por conta da pandemia. E, no entanto, a área da saúde e a educação sofreram cortes, quando, na verdade, precisavam receber mais recursos. Inclusive, na área da educação, como vocês podem ver aqui também nesse gráfico, é uma situação muito triste, porque o governo Bolsonaro está cortando mais de 700 milhões da educação no Brasil inteiro, dos quais 100 milhões são dos hospitais universitários, que são fundamentais para atender a população nesse momento, sobretudo da pandemia, porque ainda continua. Os brasileiros continuam morrendo. E já tem hospital aí com mais de 100%, com 100% dos leitos ocupados. Pessoas estão na fila, aguardando uma internação no leito de UTI. Então, é uma situação de barbárie o orçamento que foi aprovado. Ah, mas não tem dinheiro. Não, dinheiro para o fundão eleitoral, para os partidos políticos, 5 bilhões de reais foi destinado. Dinheiro para comprar apoio dos deputados e senadores, sabe quanto que eles destinaram? Mais de 16 bilhões de reais. É por isso que não tem CPI na Câmara dos Deputados, para investigar os crimes do Bolsonaro, porque ele está comprando apoio parlamentar com o chamado orçamento secreto. Esse dinheiro todo, se somar com o orçamento secreto e o fundão, dá mais de 20 bilhões. Era para ir tudo para a saúde. Dinheiro tem, mas com o governo Bolsonaro e Guedes é isso. Saúde com corte, educação com corte, forças armadas recebendo recursos e dinheiro sendo destinado para a compra de apoio parlamentar. É por isso que ninguém aguenta mais esse governo. Porque quando nós olhamos aí as prioridades, elas estão todas erradas, fora inclusive do bom senso. Ninguém aguenta mais, fora Bolsonaro e impeachment já. Se você gosta do conteúdo que a gente publica aqui no Portal do Raul, curta e compartilha a nossa página, tá joia? Um grande abraço.